Falar agora de Série C, o Juazeirense ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, ganhou de um dos favoritos, o Remo de Belém no Pará. Patrícia Laís, conta pra gente como é que foi o jogo lá no Adalto Moraes. Olá, aqui no Adalto Moraes, a partida entre Juazeirense e Remo começou com o time paraense pressionando e tentando aproveitar os erros do adversário para marcar logo nos primeiros minutos. O dono da casa só começou a reagir na metade do primeiro tempo, mas gol que é bom só veio no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Carlinhos cruzou, a zaga tentou tirar, mas a bola sobrou para Railan bater bonito e fazer um golaço. Um minuto depois, Jusimar quase marca o segundo. A partida seguiu com o Juazeirense dominando a posse de bola. Já o Remo, que teve Bruno Maia expulso, não conseguiu reagir. Fim de jogo, Juazeirense 1, Remo 0. São aí os primeiros pontos do Cancão de Fogo no campeonato. Patrícia Laís, para o Jornal da Manhã.